E aí gamers, eu vim aqui mostrar pra vocês porque vocês me pediram pra eu gravar um vídeo e ensinar como denunciar comentário Ó, eu não vou tá denunciando, só vou tá mostrando mesmo, tá bom? Por exemplo, esse que me pediu, ó Ó, denunciar, só você clicar aqui, clicar nesses botãozinhos aqui, ó Desses três botãozinhos Aí depois vai ter também como fixar Desses dois negócios Fixar no topo, remover ou denunciar Aí aqui você vai atender a denunciar Escolhe porque você denunciou aqui, escolhe qualquer coisa aqui Aí depois, quando você clicar aqui, vai aparecer isso daqui Mas eu não vou clicar porque eu não vou denunciar Aí o comentário vai estar sumindo, beleza? Então é desse jeito que vocês estão... Que vocês vão denunciar o comentário Eu não denunciei comentário nenhum, né? Só tô ensinando porque vocês me pediram E aí